Mãe, eu quero Mãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Dá chupeta Dá chupeta Dá chupeta Pra o bebê não chorar Dorme, filhinho Do meu coração Pega a mamadeira E vem entrar no meu cordão Que eu tenho uma irmã Que é fenomenal Ela é a faça de um maridão Boa salmão, mamãe Mamãe, eu quero 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 Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Mossa nova Será que ele é? Maomé Parece que é Transfiado Mas isso eu não sei Se ele é? Bota, meu Deus 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 Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Vou abrir alas Eu quero Passar Peço licença Pra poder Desapar A jardineira Abandonou Meu jardim Só porque É a rosa Resolveu Passar de mim A jardineira Abandonou Meu jardim Só porque É a rosa Resolveu Passar de mim Vou abrir alas Eu quero Passar O teu cabelo Não nega Mulata Porque É a mulata Na cor Mas como A cor Não pega Mulata Mulata Eu quero Teu amor O teu cabelo Não nega Mulata Porque É a mulata Na cor Mas como Não pega Mulata Mulata Eu quero Teu amor